Então, Carolina, muito obrigado, gente, pela presença de cada um de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado a todos, muito obrigado pela participação, obrigado, Carolina, obrigado, Carolina, pela sua participação aqui na live, muito obrigado. Não sei disso não, obrigado. Chegou o Valdomir, boa tarde. Muito obrigado, seu Valdomir, seja bem-vindo. Não sei disso não, senhor. Muito obrigado, gente, pela presença, meu amigo Valdomir Teixeira. Eita, Carolina, Carolina, foi a moçada Carolina, 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 aí como ele disse, você é bonito? Não sei não. Seja bem-vindo ao Gaming, gratidão, Carolina, obrigado, Carolina, Joaquim Salles, muito obrigado, Tiago Capra. Boa tarde, Fran e Painho. Como é, Tiago? Capra. Boa tarde, parceira, nós estamos juntos, caroto, seja bem-vinda lá. Mas eu tinha visto você aqui, Tiago Capra, seja bem-vindo, meu amigo, gratidão. Obrigada pela sua presença. Carolina, alegria, com os corações, obrigado. Com os corações, assim, Carolina, não está sabendo nada, não, sei não, eu não. Bora aqui, bora, a palavra, sim, cara. Estava em viagem, está certo, meu amigo, muito obrigado pela sua participação, muita correria. Aí a vida da gente é uma correria daquela mesmo, viu? Seja bem-vindo, vamos deixando um joinha na live, agradeço a todos. Obrigado, Alomiro Teixeira, pela sua presença, minha amiga toda, vocês estão chegando aqui, gente, muito obrigado. Vida de caminhoneiro não é fácil. É nada. É não, Tiago, mesmo não, viu? É o Tiago Capra. É a vida de caminhoneiro não é complicado. Obrigada, Carolina, pelos emojis, gratidão. Muito obrigado, Valdomiro, está aqui com os corações. Obrigado, Valdomiro. Obrigado por quem está soltando aqui os corações e está aqui, viu, gente? Muito obrigado. Não sei disso, não. Amorço, não sei disso, não. Não sei saber de nada, não. Carolinda, Carolinda, foi buçava, Carolinda. Carolinda, Carolinda, foi buçava, Carolinda. Obrigado, Sr. Valdomiro, pelo senhor. Não sei disso, não. Não sei de nada, não. Obrigado, Valdomiro Teixeira, pelos emojis. Muito obrigado, Valdomiro, gratidão. Muito obrigado. Carolinda está aqui. Não sei disso, não. Carolinda, Carolinda. Foi buçava, Carolinda. Obrigado por toda a presença. Muito obrigado. Não sei disso, não. Não sei de nada, não. Não sei disso, não. Carolinda, Carolinda. Carlos Araújo, boa tarde, amiga. Ventilador ligado e o suor escorrendo. Cá, 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 cá. O que é? Aqui é lá de Mossoró. Obrigado pela participação. Vocês vão deixando o joinha, meus amores, que estão chegando. Agradeço. Júlio Brito, parabéns. Boa tarde, Júlio Brito. Valdomiro está com calorzão, hein, Valdomiro? Carol está aqui. Carolinda está sorrindo. Júlio Brito, boa tarde. Que Deus o abençoe. Amém. Amém. Seu Valdomiro está aqui com calor. Já está só com os olhos brancos de fora. Está calor, Valdomiro. O sol está escorrendo aqui. Tiago Capa. Fran, desejo um feliz aniversário para o dia, para o Bira. que está em Fortaleza, curtindo a vida adoidado. Um feliz aniversário para o nosso amigo Bira, lá de Mossoró, né? É, Mossoró. Que Deus abençoe a vida dele, a vida da família dele, com muita saúde e paz. Caramelo, caramelo. Olha o caramelo aqui, caca, 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 caca. Carolinda, chaca, linda. Seja bem-vindo, caramelo. Gratidão, Felipe.